E aqui o Neymar recebeu na frente, ele é sempre muito perigoso. Mano a mano com o Alessandro, driblou Bruno Thiago de novo. Que jogada do Neymar, que gol é esse? Para tudo, para aplaudir. Gol! Laço! Neymar! Uma obra de arte para a sua coleção que está só começando. Foi cumprimentar o Elano, aí o papai seu Neymar orgulhoso, que isso? Vamos ver de novo, vamos apreciar esse momento. Ele fez o que quis com o Bruno Thiago. E de piquinho, mas com muita categoria, colocou no canto por outro ângulo. Vamos ver o lance. Sensacional o Neymar. Homenagem ao filhinho ali, chupando o dedo, Neymar! Tchau! Tchau! Tchau!